Olá aluno, bem-vindo à disciplina Técnicas de Programação do curso Licenciatura Informática. Meu nome é Camila Ribeiro Guidetti, sou professora responsável pela disciplina Técnicas de Programação. Sou graduada em Ciência da Computação pela Faculdade de Aracruz e mestre em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, trabalho no Ensino Presencial no Campus Venda Nova do Migrante, nos cursos técnicos em Administração e Agroindústria. Nessa disciplina, você irá, dentre outros, compreender, selecionar e aplicar estrutura de dados, algoritmos de ordenação e tabelas reches, na resolução de problemas computacionais. Nas quatro primeiras semanas, vamos estudar os capítulos 1, 2, 3 e 4 do material didático, realizando uma prova na quinta semana. Em seguida, iremos continuar com o capítulo 5 e fechamos com mais uma prova na oitava semana. Os livros C Completo Total, Estrutura de Dados Usando C e Projeto de Algoritmos com Implementação em Pascal e C nos nortearão no decorrer desta disciplina. É muito importante manter em dia as leituras e atividades. Haja vista que o acúmulo de atividades e leituras pode prejudicar o processo de ensino e aprendizagem. Estarei sempre à disposição para contribuir com o seu processo de aprendizagem. Porém, o protagonista desta história é você. E o Olimpo somente é alcançado com muito estudo e dedicação. Um forte abraço e bons estudos!